A cada passo que me desperto, me diz que perto do que eu faço, está quem eu sou. Me perco em meia bagunça que assusta, mas que me convida pro silêncio, onde enfim surge a pergunta. Será que tem jeito pro aperto no peito, pro quem entristece, pro quem raivece? Me encontro no perdão, me reconheço na união das partes de mim, que nunca tiveram começo nem fim. Eu me aceito, esse é o jeito. Me liberto e peço sempre pra lembrar de que o meu cantar é somente pra compartilhar aquilo que faz o meu coração pulsar. A vida e suas manifestações insistem em nos dizer que a gente não precisa ver pra crer. Só sente, porque o coração nunca mente. No interior de uma semente mora a nascente do que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu e você somos um só, provenientes do amor. A vida e suas manifestações insistem em nos dizer que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu sou, e é na beleza de uma flor onde vejo que eu sou. Obrigado.